O Líder do Sacerdócio Por exemplo, um Líder do Sacerdócio da Ala não tentará imiscuir-se em assuntos pertinentes ao ofício de Bispo. O que tenho, isso te dou. Aqui temos o Décio Carvalho, consciencioso de confiança, capaz e equilibrado. Assim é o Décio. Pelo menos, esta é a sua reputação. Mas o Décio está profundamente perturbado e precisa de ajuda. Recebeu um novo chamado na igreja e está preocupado ao julgar-se incapaz para cumprir esta designação. Vocês ficariam surpresos com o número de pessoas iguais ao Décio que hesitam em pedir ajuda com receio que os outros os vejam como fracos ou incompetentes. E este é o José Garcês. Ele tem uma decisão a tomar que pode afetar a qualidade de seu trabalho na igreja. E o Carlos Lopes, ali, embora não queira admitir, tem mais trabalho do que pode dar conta. A Mariazinha está tendo realmente problemas com o companheiro de trabalho em seu chamado na igreja. Agora, Sr. Líder do Sacerdócio, suponho que todas essas pessoas estivessem trabalhando na sua organização. Será que tem alguma obrigação de ajudá-la? Logicamente. Eu devo estar atento às necessidades espirituais e temporais daqueles que estão sob minha responsabilidade e assisti-los em suas mordomias, ajudando-os a resolver seus problemas. Muito bem. Mas o que faz você para ajudar seu pessoal que tem problemas? Bem, creio que eu primeiro passe a chamá-los, entrevistando-os para ver como eu poderia ajudá-los. Vou começar pelo Décio. Ei, espere um pouco. Você tem certeza de que está preparado para ajudar? Por que não? Basta ouvir o que ele tem a dizer e dar-lhes alguns conselhos. E se ele não precisar de conselhos? Suponhamos que precise apenas de um amigo, alguém com quem conversar. Então, eu serei um amigo. Por quanto tempo? E se ele não souber do que precisa? Olhe o que você está tentando me dizer. Eu estou perguntando. O que o faz pensar que está preparado para ajudar? O que você tem para oferecer? Uns tapinhas nas costas? Boa vontade para ouvir? Algum rápido conselho? Pense a respeito. Quando você sentar-se com o irmão Carvalho e ele se abrir com você, isso cria um relacionamento sagrado. Você está preparado para ajudar um homem a resolver o que pode ser um problema muito sério? Bem, o que sugere que eu faça? Dizer ao Dete que espere seis anos até que eu me forme em psicologia? O que acha de cinco minutos para buscar o Espírito do Senhor? Oh, então é desse tipo de preparação que está falando? Vou dar um exemplo desse tipo de preparação. No livro de Atos, lemos que um certo homem, que era coxo de nascença, sentava-se diariamente às portas do templo. Ao ver Pedro e João entrando no templo, pediu-lhes um esmola. E Pedro, olhando firmemente, disse, Não tenho prata nem ouro, mas o que tenho, isto te dou. Em nome de Jesus Cristo, levanta-te e anda. E tomando-o pela mão direita, o levantou. E, saltando-o, pôs-se de pé e andou. E entrou com ele no templo, andando e saltando e louvando a Deus. Aqui, então, temos o exemplo de um homem preparado para dar alguma coisa além de mera simpatia. Ou mesmo um conselho experiente. O que tenho, isto te dou. O que tenho. Mas ele não estava falando do poder do sacerdócio? Certamente que sim, senhor líder do sacerdócio. Mas também de uma vida digna de usá-lo. Agora, vamos olhar mais de perto e ver se Pedro não lhe deu algo mais. Ali estava um homem pedindo esmola. Para ele, dinheiro era sua principal necessidade. Mas Pedro foi capaz de olhar muito mais profundamente. De chegar ao âmago do problema, detectando a necessidade maior. Agora eu entendo. Você está querendo dizer que, como líder do sacerdócio, eu devo desenvolver o mesmo poder de discernimento? Primeiro, perceber os sintomas do problema. E segundo, chegar ao seu âmago. Exatamente. Embora muita gente leve seus problemas ao líder, outros se retiram por alguma razão. Isso coloca a responsabilidade sobre você. De ser sensitivo. De escutar. De fazer perguntas. De discernir. E finalmente, de ganhar a confiança das pessoas, até que se sintam dispostas a se abrirem com você, dando-lhe as informações necessárias para poder realmente ajudá-lo, dentro do âmbito do seu chamado e ofício. Sondar todos os aspectos da prestação de ajuda envolve muito mais do que o que discutiremos aqui, mas tem algumas considerações gerais para ter em mente. Você sente que alguém em sua organização está muito perturbado? Por quê? Está preocupado com a sua designação? Talvez o problema dele requira ação imediata. Se assim for, quanta ajuda você dará? Quanto dessa ajuda levará à dependência, seguido de ressentimento? Isso requer prece e meditação. Talvez negar ajuda seria a melhor saída. Talvez ele precise de experimentar a luta e o desafio para poder crescer. Ou talvez ele precise de sentir-se necessário. Já pensou sobre isso? Não haveria algo que ele possa fazer por você? Talvez precise de um conselho, honesto e direto, do tipo que geralmente machuca. E não é a sua responsabilidade, como líder do sacerdócio, falar com inspiração de que ele precisa? Quem sabe apenas ouvir seja o melhor tipo de ajuda que você poderia dar-lhe, ou ainda oferecer-lhe sua amizade. E isso muitas vezes é uma tarefa difícil. Mas não importa do que ele precisa, ele depende de você para consegui-lo. E é por isso que eu pergunto ao senhor líder do sacerdócio, o que você tem a dar? Bem, eu tenho um desejo honesto de ajudar. Desejo é, sem dúvida, importante. Por que você não escreve isto aí na lousa para fazermos uma lista de qualidades essenciais? Desejo. Muito bem. Mas se você verdadeiramente quer ajudar alguém, tem que estar decidido a continuar até o fim, não importa as dificuldades que apareçam. Assim, acrescentemos uma segunda qualidade. Comprometimento. Muitas vezes, a pessoa que ajuda faz nascer grandes expectativas, e depois, quando as coisas se tornam difíceis, ela cai fora. Isso pode ser sério, causando mais mal do que bem. E é por isso que o desejo de ajudar deve incluir genuíno comprometimento. E que acha desta qualidade, dignidade? Tenho tentado ser digno de usar meu sacerdócio. É essencial. A importância desta qualidade no líder do sacerdócio foi explicada certa vez pelo presidente Harold B. Lee. Ninguém poderá levar uma alma enquanto nós tivermos um plano mais alto. Devemos nos certificar de que, se quisermos salvar uma alma, precisamos dar o exemplo daquilo que queremos que ela seja. Não podemos atender uma chama em outra alma a menos que ela esteja adendo dentro de nós. Bem, creio que é tempo agora de falar de um dom que eu não tenho. Discernimento. Eu não consigo sequer perceber os sintomas iniciais de um problema. Oh, eu não sei. Você se saiu muito bem esta manhã. Você quer dizer com Alice? Mas isso é diferente. Eu a conheço com a palma da mão. Quando alguma coisa a perturba, eu posso percebê-lo por sua expressão, sua maneira de ser, suas observações casuais. Ei! Agora, multiplique esse dom natural de discernimento pela inspiração de tira através do Espírito do Senhor. Estou começando a entender o que você quer dizer. Discernimento é um dom do Espírito? É isso mesmo. E os dons do Espírito são dados ao homem de acordo com seus desejos, sua dignidade e fé. E há uma outra propriedade que não pode ser esquecida. Capacidade. O registro da Bíblia mostra que mesmo a eficiência de Pedro cresceu quando ele somou a capacidade de liderar ao seu poder espiritual. Onde você vai? Não é óbvio? Tenho uma preparação a fazer e preciso desenvolver algumas qualidades. Só um minuto. Como você sabe de que qualidades você vai precisar? Sente-se por um instante e consideraremos as possibilidades. Você pode imaginar-se nesta situação? Tenho certeza que ele não vai entender e vai ficar furioso. A atmosfera predominante é de falta de confiança e medo. O que você faria neste caso? Ou então, imagine qual poderia ser o resultado. É melhor que eu não goste de tudo. O que ele iria pensar? A pessoa que você está tentando ajudar é reservada ou introvertida e não dá as informações apropriadas. E o que acha disso? Ajudar certamente me faz sentir importante. É bom ter o lugar onde descarregar meus problemas. Sem perceber, certas pessoas usam os outros para satisfazer suas próprias necessidades. Parece que eu não merecia isso. Quando uma ou ambas as pessoas julgam ou condenam uma a outra há muito pouco progresso. Eis um grande risco. Limites, padrões ou esperanças não claramente definidas. Se ele ao menos desligasse claramente afinal, o que ele quer que eu faça? Confessas superficiais ou apressadas às vezes criam problemas de comunicação. É óbvio que ele está com pressas. Você alguma vez tratou as pessoas como se elas fossem todas iguais? Hum... Os mesmos velhos problemas. E finalmente, consideremos este grave erro. Coagir ou convencer o outro a adotar uma solução favorita pouco ligando se é de fato apropriada. Funcionou comigo. E agora garanto que vai funcionar com você. Estas são apenas algumas situações que podem interferir na prestação de ajuda. Os ajudados habilidosos sabem como evitar ou manejá-las. Agora, vamos rever algumas razões pelas quais uma pessoa pode precisar de ajuda. Enquanto isso, revemos cada um de vocês que estão vendo este filme pensem em alguém a quem estão prestando ajuda. Pode ser um membro do seu coro do sacerdócio, organização auxiliar, membro da classe e até alguém da sua própria família. Considerem se algum desses fatores se aplica ao seu caso. A pessoa talvez precise de ajuda por falta de capacidade para cumprir uma designação. Talvez não seja capaz de tomar uma decisão entre alternativas. Ou tem mais trabalho do que pode fazer. Talvez não consegue resolver um conflito com outra pessoa. Ou se sente aborrecida, confusa ou inadequada por causa de um problema que não pode resolver. É possível ainda que não entenda bem o chamado. Tomem um momento para considerar outras razões pelas quais a pessoa com a qual vocês estão preocupados possa precisar de ajuda. Agora, estão preparados para, refletidamente, examinar de novo alguns obstáculos quanto a uma boa prestação de ajuda. Vejam se qualquer um desses pontos se aplica ao caso de vocês. Aqui vão eles. A prestação de ajuda é prejudicada, primeiro, quando prevalece a atmosfera de falta de confiança e medo. Segundo, quando a informação apropriada não é fornecida, porque a pessoa a ser ajudada é reservada e introvertida. Terceiro, quando sem o saber as pessoas usam outros para satisfazer suas próprias necessidades. Quarto, quando as pessoas julgam e contemem umas às outras. Quinto, quando limites, padrões e expectativas não são claramente definidos. Sexto, quando as conversas são apressadas ou superficiais. Sétimo, quando as pessoas são tratadas como se fossem todas iguais. E oitavo, quando uma pessoa é coagida ou convencida a aceitar a solução favorita de outros com pouca consideração para sua conveniência. Agora, vamos repetir aquela lista de qualidades importantes das quais já falamos. Desejo, comprometimentos, dignidade, discernimento que vem através do Espírito do Senhor e a habilidade de saber como ajudar. Tudo isso são qualidades que todo líder do sacerdócio deve ter para poder prestar qualquer ajuda efetiva. Naturalmente, você tem outros dons especiais, Senhor líder do sacerdócio, que você e só você pode oferecer sua experiência, sua personalidade, seus talentos e habilitação profissional. mas as qualidades daquela lista vão permitir a você, como a Pedro, dar ao indivíduo o que ele próprio talvez não considere sua maior necessidade, levando-o a realmente levantar e agradecer ao Senhor. Portanto, se fiel, permanece no cargo para o qual te desenlei, socorre aos fracos, ergue as mãos que pendem e fortalece os joelhos enfraquecidos. Música